Supernatal Panelão! Papai Noel não vende trenó, vende carro zero quilômetro! Permil Sadia, 13,99 o quilo! Ave Bela Ceia Congelada Pif Paf, 14,99 o quilo! Arroz Pato Sul, 16,89 para cliente mais panelão! Linguiça Toscana na Brasa Bacon ou Alho, 14,99! Cerveja Kaiser Latão, 2,99! Vinho Pérgola, ganhe 6 reais de cashback por unidade! Abacaxi, 3,99 cada! Panetone Balduco, ganhe 5 reais de cashback por unidade! Sabonete Lux, 1,99! Desodorante Rexona Aerosol, 12,49! Uva Crimson Bandeja, 4,99! Baixe nosso aplicativo e concorra a prêmios! Panelão Supermercados, sempre mais pra você!